Música Sabíamos que esse é um jogo muito difícil e assim o foi. Um adversário direto, um adversário de longa data, uma motivação extra para ambas as equipas e felizmente a vitória sorriu-nos, apesar da dificuldade final. Momento em que, quando foi necessário, a união veio ainda mais ao de cima. Isso é que conta. Ganhar por um ou ganhar por dez, pouco importa. O que importa é ganhar. A justiça conta no futebol há sempre. Óbvio que a derrota do ano passado está nos atravessada na garganta e isso acaba por ser uma motivação adicional. Mas o que interessa é ter cabeça. Ter cabeça e saber aproveitar as oportunidades. Fomos capazes, fomos felizes. Esta equipa é mesmo essa palavra guerreira. É uma equipa guerreira, dentro e fora. Sinto a minha equipa com muita crença, com muita vontade de vencer esta competição. Há muito tempo trabalhámos para vencer esta competição e sinto os meus jogadores com muita vontade, com muita crença e estamos no bom caminho. Nesta competição, a partir de uma altura, o grado de dificuldade aumenta substancialmente. Uma equipa recheada de grandes jogadores, recheada de campeões do mundo também e sabemos que vai ser decidido no detalhe. Esperamos amanhã ser novamente felizes, pois com certeza iremos dar tudo, 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 tudo para honrar esta camisola e para levar de vencida esta competição que o clube tanto anseia. A partir de agora é só final. É uma equipa com muita qualidade, uma equipa individualmente e coletivamente muito forte. Conhecemos os pontos fortes desta equipa, mas estaremos aqui amanhã para honrar este emblema que nós temos aqui ao peito e vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para ganhar mais este jogo, para atingir-nos à final, que tanto queremos. Quanto mais vierem para nos apoiar, mais força iremos ter. Quanto mais gritarem por nós, mais nós correremos por vocês. Somos guerreiros, vamos mostrá-lo amanhã e com certeza iremos mostrá-lo domingo. Contamos com o vosso apoio, venham-nos apoiar.